Bom dia, tô indo lá na mãe agora, fila boia. Olha, mãe, parece que leu meu pensamento. Ontem eu falei pro amigo meu que eu tava com vontade de comer lasanha. Só que eu falei assim, ah, lasanha tá caríssima pra fazer, né? E tá, realmente, né, gente? Custa muito caro as coisas que vai na lasanha. Hoje a mãe ligou pra mim, viu? Vem aqui, eu fiz lasanha. Não teve nem como recusar. Tô indo lá agora. Bom dia. Nossa, acabei de tomar um banho aqui, gente do céu. Não costumo tomar banho cedo assim, eu não sei nem de calor, né? De calor já tem que tomar porque já acorda azedo. Mas hoje eu acordei azedo também, porque ontem inventei. Só porque eu falei pra vocês que não tava indo mais beber com meus amigos, inventei indo no bar com a Vanessa só um pouquinho. Isso era uma hora da tarde. Fui chegar em casa aqui, era onze horas da noite, onze e pouco. Parecia aqueles gatos escorraçados. Gente do céu! Eu não posso fazer essas coisas mais. A sorte é que eu não tô de ressaca, porque eu fiquei bastante tempo, mas eu não misturei bebida aiada. Daí acordei, tomei um banho pra tirar o cheiro de bar. E eu gostei de comer alguma coisa. Eu preciso voltar ao mundo real, porque eu tenho live pra fazer pra vocês hoje uma hora. Eu vou lá na padaria agora pegar um pão que eu come e comer, pra ficar bem reforçado. Não tem um pão seco aqui em casa. Não fiz a programação da semana, que geralmente eu faço no domingo. Não mandei os e-mails pras empresas que eu precisava mandar. Vou ter que mandar agora de manhã. E hoje eu tô achando que eu tô atrasado. Agora é sete e meia de manhã. Sete e meia. Pra mim eu já tô atrasado. Eu devia ter acordado seis horas hoje. Olha que dia bonita na minha cidade, ó. O povo tá indo tudo trabalhar agora. Aí comprei ali uma Coca-Cola. Aí quem que bebe Coca-Cola cedo, né? Aí eu comprei uma Coca-Cola. Um bolo pra adoçar as tripas, né? Pra ajudar a dar uma ribada. Comprei um salgadinho de... Uma esfirra de frango, que não custa R$7,50 igual na outra cidade. Vou comer e começar a trabalhar. Meu Deus do livro. Tô atrasadíssimo. Tô que nem o coelho lá da... Alice do País das Maravilhas. Super atrasado. Bom dia. Já tô aqui. Ele tá num vídeo finíssimo pra vocês. Nossa, mas dormi essa noite. Eu até deitei. Parece que não deu nem tempo. Pisquei, fechei os olhos e já dormi. Dormi louco de bem. Não pudesse dormir mais ainda. A barba minha também é assim. Deixa eu tirar o filtro pra vocês verem. Olha lá. Tá meio desse tipo assim. Meio inflamadinha. Por causa da depilação que fui fazer. E fica assim mesmo. A gente põe o filtro porque, né? É que nem usar base. Usar uma maquiagem. Pra gente se sentir um pouco melhor, né? Quem vem com a cara pelada, tem que se ver pessoalmente. Aqui na internet já tem que pôr alguma coisinha, né? Pra não dizer. Bom dia. Ai, hoje tá difícil levantar. Faz 20 minutos que eu tô aqui. Ensaiando. Pra essa casa bonita ser mais gelada, credo. Meu Deus. Preciso levantar a tudo quanto é custo. Tô aqui no mercado agora comprando as coisas. Pra fazer almoço. E vocês sempre pedem pra mim, né? Pra fazer... Faz vídeo de compra. Mas eu não faço vídeo de compra do mês. Eu venho sempre que preciso. É muito pertinho, né? O mercado andando na minha cidade é... Três minutos. E é bom que dá um espalhecido também, né? Hoje aqui, ó. Eu tô comprando... Ai, não posso mostrar o que eu tô comprando. Porque é pra receita... Do vídeo de receita. Porque eu quero que eu faço a compra mais ou menina. E daí eu faço o vídeo de compra do mês. Tem coxinha temperada, Adriano? Só? Tem aquele frango passarinho no caça. Não é só coxinha. Ah, pode ser uma passarinha então? Que daí já tá temperado, né? O serviço tá menos lá em casa. Perdi o dinheiro. Isso. Tive que parar tudo que eu tava fazendo. Tô cheio de serviço lá. Tô cheio de serviço. Não terminei meu serviço ainda. Se tivesse tanto serviço que eu tenho. Tava pensando aqui vida boa de quem usa dentadura, né? Tá cheio de serviço, tá sem tempo, vai ter que ir no dentista? Tira a chapa da boca. Põe no envelope. Despacha do correio e manda pro dentista. O dentista vai. Arruma o dente dele. Põe no envelope de novo. Volta pelo correio. Vai lá, pega o dente arrumado e põe na boca. Né? Uma coisa não atrapalha a outra. Tô quase pensando por uma dentadura. Bom dia. Ah, hoje é feriado de Corpus Christi. Mas é Corpus Christi pra quem pode tá na cama, deitado, curtindo o feriado, né? Pra quem teve que acordar cedo que nem eu pra trabalhar, é Corpus Christi mesmo. Ai, vai fazer o quê, né? Ai, graças a Deus terminei de limpar a casa. Só tem uma canheira de roupa que tá lavando lá, que hoje foi duas. Eu acho que eu devo morar em hotel, que não é possível sujar tanto roupa. Suja? Eu não sei por que suja tanta roupa. E a casa tá um brinco. A casa tá uma belezinha. E o banheiro também tá lavado. Você sabe que aqui em casa é dois banheiros, né? Os dois estão... Dá pra jantar no chão do banheiro. Tão limpo que tá. Desciso fala assim, ai, fubá, você não grava vídeo de limpeza pra nós? Gente, pra gravar vídeo de limpeza, eu tenho que parar um dia. Pra ficar gravando, porque... Muda a câmera pra cá, muda a câmera pra lá. Vê o que vai falar. Vai pra cá, vai pra cá. E daí, ô, demora, porque não sai a limpeza logo, né? Mas eu vou gravar mais vídeo de limpeza pra vocês, que eu sei que vocês gostam. Mas... Eu não tenho gravado esses dias por causa disso. Mas tá um brinco. Olha, tudo organizadinho, brilhaninho. Tem uma poeira, outra tem. Mas vai fazer o quê, né? Olha, a sala tá tudo organizada, limpa. O chão tá mais brancos dentro da xuxa. Olha. Lá fora tá bem bonito o dia. Vários de vocês estão perguntando, falando de eu ter um tapete em cima do outro tapete na sala. Mas é por causa do frio. Porque o tapete de baixo, ele não... como que fala? Passa frio por ele, né? Ele só é... só é tapete, mas... Não segura o frio. Daí eu coloco outro tapete por cima, que é pra poder... É... como que fala? Não passar o frio. Porque eu não piso de... De sapato nem de chinelo nos tapetes, entendeu? Eu fico descalço ali. Porque senão suja tudo, né? Aqui na frente de casa é muito sujo. Tem muita terra. E... Daí eu coloco outro tapete por cima do tapete. Porque como eu fico descalço ali, daí não gela tanto o pé. E também fica mais fácil de limpar, né? Na hora de limpar, é só colocar os tapetes pequenos pra lavar. E o marrom fica ali ainda. É por causa disso. Se fosse tudo da mesma cor, era mais bonito, né? Tá parecendo o caso de árabe. Tá cheio de tapete. Bom dia. Ai, hoje eu resolvi dormir um pouquinho mais. Ah, tava precisando. Uma trabalhação, cara. Não sei o que significa isso. Ontem trabalhei no feriado. A turma chamou eu pra ajudar a pintar a rua, sabe? Que... Quando tava na escola eu desenhava bem. Hoje eu ainda desenho bem, mas... Não deve ser tão bem assim. Porque faz tempo que eu não desenho. E daí chamaram pra ajudar a pintar a rua, desenhar. Desenhar, né? Não pintar. Eles não pintam, eles põem o pó de serra. Mas eu falei pra eles. Nossa, mas não dá. Eu tenho que trabalhar. Curei cedinho pra trabalhar. Ainda mais tava frio. Imagina amanhecer lá pintando a rua no frio. Já não tô nada. Primeiro eu tava trabalhando dentro da casa. E... O que eu tava falando mesmo? Olha a situação. Ah, da canseira. Daí hoje eu falei. Ah não, hoje eu preciso dormir um pouquinho mais. Não dá. Não dá. Mas eu tô aqui, ó. Já acordei e já tô mandando e-mail. Bom dia. Acabei de... Acordar aqui. Olha, já tô no computador. Tô aqui respondendo uns e-mails, duas empresas. Eu pensei assim. Ah, eu não vou sentar lá na cadeira do escritório, não. Vou responder aqui na cama mesmo. Eu tô com o computador aqui. Um copinho de coca e um pão ali pra comer. Tô aqui escarrapachado. Conversando com o Éder aqui também. O Éder tá indo trabalhar. E daí eu já tava conversando com ele também. Ai, senhor. Gente, hoje é sexta-feira, né? Tava achando que era sábado. Ai, senhor. Deve estar um dia louco de bonito lá fora. Os passarinhos tão cantando até doce hoje. Mano, não tenho o coragem de abrir a janela ainda. Tô meio preguiçoso. Hoje é sexta e sábado. Tô falando... Hoje é sábado. Eu falo a vida da gente que é só trabalhar, só trabalhar. A gente perde até não só nos dias. Não sabe... Não sabe que dia que é o quê. Não é sábado. Ai, progresso é sábado, né? Hoje tem uma festa no sítio aqui na minha cidade. Só que já tá um frio, né? Pra ir na festa no sítio. Apesar que eu tenho brusa. Mas ai. Amanhã amanhece com o ouvido vazando de novo, né? Ai, vocês tão muito perguntando o meu ouvido. Gente, graças a Deus, parece que o ouvido melhorou. Assim, eu não tô sentindo nada. Não tá vazando mais. Mas o tratamento vai até... Vai mais um mês. Dois meses de tratamento ainda. Alguns remédios vão até esse mês. E outros remédios vão mais dois meses. Então, eu tô tratando do ouvido ainda. Mas, nossa, o remédio que eu tô tomando saiu até a descamação da sobrancelha que eu tenho. Será que, na verdade, a descascação da minha sobrancelha é micose? Gente, eu não sei. Mas até isso melhorou. Mas dessa vez eu não vou esperar, assim. Quando eu terminar o tratamento, eu vou marcar outro retorno. Eu não sei se existe um segundo retorno. Mas eu vou falar que é retorno e... E o médico tem que ir lá saber, né? Tem que ver se curou a minha orelha. Não posso, imagina. A gente já não é o estoura da beleza. Andar com a orelha vazando pro meio da rua. Mas tá sarando. Eu acho que tá sarando. Olha, acordei aqui dando uma ajeitada na sala já. Troquei esse tapetinho aqui, ó. Coloquei outro tapete novo. Tá parecendo sala de árabe, né? Só me fardo árabe. Se tiver algum árabe vendo aí, né? Já manda seu currículo, né? Que eu tô selecionando as vagas. Se for árabe rico, né, querido? Se for pra juntar o desaforo que Deus me perdoe, não adianta. Aí falando em árabe, eu tenho tanta saudade do árabe. Qualquer hora eu vou contar a minha história com o árabe pra vocês. Um dia vai ser igual o que eu peguei pra contar a história da Alemanha. Que foram os episódios. Um dia eu vou contar a história do árabe ainda. Eu lembro que teve uma vez que... Quando eu conheci o árabe, ele não passava perfume. Eu não sei se... Ele falava pra mim que os árabes não costumam passar perfume de onde ele veio. Não sei se essa era uma verdade. Ou se era coisa da cabeça dele. Não sei. Enfim, ele não passava perfume. Eu falava, árabe, passa um perfume, né? Ser tão bonito. Fica cheiroso, fica mais bonito ainda. Ele falava assim, ah, amorzinho. Árabe não passa perfume. Um dia eu injuriei, coloquei a mão na cintura. Fiquei assim, ó, que nem um bule. Falei, viu? Pra começar, árabe não faz nem o que você tá fazendo. Pra começar. Já que já desandou tudo de vez, né? Fazer o que eu tô falando e ficar comigo, né? Senão vocês pensam que eu tô falando que eu ia fazer coisa errada. Daí eu falei, pra começar, árabe não faz nem o que você tá fazendo. Já que desandou de vez, né? Passa um perfume também. Daí um dia ele comprou um perfume. Acho que foi a mãe dele que comprou um perfume pra ele. Eu não lembro. Eu sei que a mãe dele comprou um perfume pra ele e um pra mim de presente. Eu nunca esqueço esse perfume. O cheiro do perfume. Ele chamava Azarro. Uma coisa assim. Azarro. Era azul. Azarro azul. Um cheiro gostoso. A mãe dele deu um pra ele. Daí ele usou o perfume. E no outro dia ele chegou pra mim e falou assim, amorzinho. Todo mundo me elogiou no serviço. Eu falei, por quê? Porque eu fui cheiroso. Falei assim, nossa, que lindo. Passou perfume pra turma e não passou pra mim? Ele falou, não. Eu passei pra você, mas eu comecei no serviço. Eu cheguei cheiroso hoje aqui. Daí ele acostumou a usar perfume. Deixa eu jogar o resto de comida aqui. Eu coloco aqui numa parte mais limpinha. Que não tem areia. Porque daí os bichinhos, cachorro, gato, passarinho, passa e come. E hoje tem frango aqui. Daí você passa e come tudo. Eu tô achando que o pirulito passou e comeu ontem alguma coisa aqui. Que eu joguei um pouco daquele repolho, né? Era muito repolho. Não veio antes comer. Comi duas vezes. Daí joguei. Eu acho que o pirulito comeu. Porque ontem ele tava aqui em casa. Daí ele passou mal hoje de ação. Tava... Tava querendo voltar, né? Alguma coisa. Daí saiu um cardinho branco. Eu falei assim, o pirulito deve ter passado ali na rua comido. Ele escapa, passa e come. Mas toda vez que ele escapa, ele vem aqui em casa. Tô indo lá buscar sorvete. Deu a vontade, desesperadamente, de chupar sorvete. E eu tava deitado, descansando. Eu falei assim, eu vou ir enquanto tá de dia, né? Porque de dia tá calor. Chegou a noite, querida. Esfria tudo, vai no talo o termômetro. Eu não decidi se eu vou dar festa hoje. Tô querendo. Mas... Não sei ainda como que eu vou fazer. Aí passei ali pra tirar dinheiro, pra... Pra ir na festa. Se eu for, eu não vou de carro. Eu vou de lotação, porque daí eu posso beber. Se for de carro, como que faz? Daí não tem... Os dois caixas eletrônicos não estão funcionando. Vai dar um desânimo em mim? Ai, viu? Aí nem conto pra vocês. Entrei na farmácia. Dei dois passos dentro da farmácia. Daí eu fiquei pensando, o que que eu vim fazer aqui? Eu achei que eu tava indo na sorveteria. Entrei dentro da farmácia. Você sabe, pensando... Nas coisas. Eu falo que eu tô desorientado. Mas saí com uma vergonha de dentro da farmácia. Peguei um sorvete de banana. Hum! Oh, que bom! Tem um macaquinho de meu lado aqui, ó. Um macaque comarajão. Você não gosta de sorvete. Não sei se você gosta de sorvete. Tá, então. Não sei se você gosta de sorvete de banana. Comeu? Ai, que bonito. Comeu sorvete. Não sei se você gostou de 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 sorvete. Obrigado.